Compo das Crianças Oh! De quem são esses olhos? Essa face é de qual animal? É a cara de um gato! Yay! Ah! O que temos aqui? Que orelhas são essas? Que animal tem essa cara? Hum! Uh! É um macaco! Hum! De quem são esses olhos? Que animal é esse? Ei! É um panda! Hum! De quem que são esses olhos agora? De quem são essas orelhas? Do tigre! Hey! Uau! De quem são esses olhos? De quem esse nariz? Do osso! Tchau, tchau! Compo das Crianças Inscreva-se para assistir mais!